Gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com o creme pré-maquiagem do Agostinho Fernandes, que é o creme para todos os tipos de pele, que serve para hidratar a pele, para receber a maquiagem. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse cremezinho hidratante pré-maquiagem do Agostinho Fernandes. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês essa minha experiência com esse creme, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei para mim embaixo também. Gente, eu comprei esse cremezinho na loja do Divo, na loja do Agostinho Fernandes. Eu não me lembro ao certo o preço que eu paguei, mas foi em média 30 reais que eu paguei nesse cremezinho aqui e ele veio com 30 gramas. É um creme muito bom para hidratar a pele e deixar a pele com um toque aveludado, sabe? Um toque bem gostoso e bem macio. Ele fala aqui que ele é bom para pele oleosa e para todos os tipos de pele. Eu tenho a minha pele extremamente oleosa e a minha experiência com esse produto foi muito positiva, muito boa mesmo. Aí é que fala no rótulo, né? O hidratante facial pré-maquiagem Agostinho Fernandes foi desenvolvido para todos os tipos de pele com um toque seco e macio. Contém em sua formulação ativos que hidratam a pele e auxiliam na prevenção do envelhecimento precoce. Ele hidrata bastante a pele, deixa a pele muito gostosa, como eu já falei para vocês. Com relação ao envelhecimento precoce, a gente sabe que quanto mais a gente trata a nossa pele, quanto mais a gente hidrata a nossa pele, quanto mais a gente cuida, toma água e tem uma rotina de skin care bem legal, a nossa pele tende a demorar a envelhecer. Então é uma promessa que ele faz que se você tem uma rotina de cuidados com a pele, isso vai ser válido, não só para esse creme, mas para qualquer tipo de creme que você venha usar. Gente, eu não uso esse cremezinho de pré-maquiagem como tratamento, sabe? Apesar que ela trata a pele, ele hidrata muito bem, mas sabe naquela rotina de tratamento mesmo, com vitamina C, ácido hialurônico, nananã, um monte de ativos? Então, eu não uso ela nessa etapa, que é a etapa da noite, a etapa da manhã e a etapa da noite. Eu utilizo esse creme geralmente sempre, sempre quando eu vou fazer maquiagem. E a gente sabe que quando a gente vai fazer maquiagem, a nossa pele precisa estar preparada para receber maquiagem, ela precisa estar hidratada, limpa, hidratada e tonificada. Então, esse cremezinho aqui, eu uso ele nessa etapa de hidratação da pele. Então, eu uso e eu amo o resultado que dá. Quando eu passo uma base que é muito seca, sabe? Uma base muito mate, a minha pele é muito oleosa, né? E eu uso bases mate. Então, quando eu uso esse cremezinho, a base não fica tão com aspecto pesado, a base fica com aspecto mais natural. Apesar que ultimamente, eu estou fazendo, ultimamente faz alguns meses, eu estou tendo uma rotina de skin care muito legal, minha pele não está tão oleosa assim, sabe? Minha pele deu uma melhorada legal. Eu acredito que a minha pele agora esteja uma pele mista. Minha pele era muito oleosa, muito oleosa mesmo. Ela ainda continua oleosa, mas eu acho que eu dei uma progredida aí na pele. Eu acho que eu passei de oleosa para mista. Porque agora, no tempo frio, ela não está tão oleosa assim. E quando eu não tratava a minha pele, mesmo no frio, ela era muito, muito oleosa. O Agostinho Fernandes estava comparando o cremezinho dele, né? No Instagram, eu sigo ele no Instagram. E ele estava comparando esse cremezinho dele com o creme dela come, se eu não me engano. Que é extremamente caro, eu nunca usei esse creme. Não tenho condições de usar esse creme agora ainda. Mas ele estava comparando esse creme com o da Lancome. Por isso que eu resolvi comprar para testar esse creme aqui. Já que ele estava comparando ele com o da Lancome, então vamos comprar também com preço mais acessível, né? E a minha experiência com esse produto foi muito, muito, muito positiva. Eu gostei demais. Então foi isso, gente. Eu quis vir compartilhar nesse vídeo com vocês a minha experiência com esse creme pré-maquiagem do Agostinho Fernandes. Esse creme hidratante. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Comenta aqui se por acaso vocês já usaram esse produto. Qual foi a experiência de vocês com ele, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.